O que vai acontecer, que bom, já está marca do bem, naquela estrela, que é só. O que vai acontecer, que bom, já está marca do bem, naquela estrela, que é só. O que vai acontecer, que bom, já está marca do bem, naquela estrela. O que vai acontecer, que bom, já está marca do bem, naquela estrela, que é só. O que vai acontecer, que bom, já está marca do bem, naquela estrela. O que vai acontecer, que bom, já está marca do bem. O que vai acontecer, que bom, já está marca do bem, naquela estrela. E se foi a outra da. Ah, isso foi a outra água Ah, isso foi a outra água